e a validade. Falei também de uma campanha que eu acho que o movimento fiscal tem que assumir, que é o fim do voto secreto no Congresso Nacional. Falei lá, e foi o momento talvez em que fui mais aplaudido, quando falei do fim do voto secreto e do fim do fator previdenciário. Olha, inúmeras assembleias, como a do Rio Grande do Sul, já não tem voto secreto e nenhuma hipótese. No Supremo Tribunal não tem voto secreto, Câmara de Vereadores não tem voto secreto. Por que que nós aqui temos que apreciar, por exemplo, veto secretamente? Cada um tem que assumir as suas posições com clareza, dizer por que que vota contra, por que que vota a favor, o que resolveu não votar também, mas que explique a opinião pública, o que não dá para você apreciar, nesse período que eu estou aqui, mais de 5 mil vetos, 99% aprovados por unanimidade, o projeto aprovado por unanimidade e na hora de apreciar o veto, o veto é mantido. Daí a maioria vota contra. Isso depõe contra a democracia e depõe contra o próprio Congresso Nacional. Apresentei há anos uma proposta para acabar com o voto secreto aqui na casa, para não permitir que ninguém mais vote, eu digo encabulado, escondido, que quando o voto foi aberto, votou favorável, vamos dar um exemplo ao fator, e depois que foi vetado, aí encabuladamente vota pela manutenção do veto. Isso é inadmissível e estou pedindo ao movimento sindical pela importância do tema que se faça também, como estão fazendo com a jornada de trabalho, com a questão específica do fim do fator, que se faça também uma campanha nacional para acabar com o voto secreto aqui no Congresso. Mas se eu...